Olá gente, boa tarde. Então nós estamos aqui que agora vou tentar fazer receita, uma outra receita de sabão em pó caseiro, tá? Só que agora eu vou usar a pedra de anil. Eu vou ralar a pedra de anil também e vou acrescentar bicarbonato de sódio. Então vai ser assim um sabão em pó multiação, entendeu? Tipo multiação. Tipo aquela outra marca que a gente conhece bem. Então aqui eu vou colocar até o sabonete. Lembra que eu fiz o sabonete de azeite, o meu sabão que eu fiz em pedra, o meu sabonete de sabão caseiro que eu fiz com o meu sabão em pó, o meu sabão de coco, que eu deixei endurecer bem para poder fazer, para poder ralar agora e ficar legal, tá? Também tem a outra pedra aqui também que é de sabão de coco, tá? Então eu vou ralar tudo isso aqui, eu vou deixar tudo escrito para vocês, tá? E vamos tentar agora fazer o sabão em pó. Vamos ver se vai dar certo, tá bom? E daqui a pouquinho. Vou começar a ralar, tá, gente? Então, enquanto eu estiver ralando, eu vou mostrando a vocês, tá? Olha, gente, tô ralando, tá? Ó, ainda vai faltar muita coisa para ralar e eu vou mostrando a vocês, tá? Gente, continuo aqui ralando. Agora eu tô ralando aquele sabonete de azeite que eu fiz, tá? E tem mais aqui para ralar ainda, ó, tá? Depois eu vou fazer uma coisinha diferente. Bom, gente, coloquei agora o... Ai, eu sempre esqueço o nome disso. Bicarbonato, tá? O raleio, os sabões. E agora eu vou colocar... Manda colocar no tacho. Eu não tenho tacho. Eu tenho uma frigideira velha e eu vou colocar aqui agora, tá? Vamos ver. Gente, aqui, ó, coloquei no tacho. O tacho não, né? Na frigideira como foi mandado colocar no tacho, né? Para tentar secar. Depois eu peneirar. E vou ralar pedrinha de anil, tá? Virou um monte de bolotinha. Mas nós vamos chegar lá, tá bom, gente? Gente, tô eu aqui. Ainda tô, torrei. Como tinha que ter se torrado, né? Aí estou ralando aqui nessa peneira, passando pela peneira. Passo para cá. E aqui eu vou ralar, como já estou fazendo, a pedrinha de anil, que o nosso sabão pó vai ficar da cor normal, tá? Tô tentando fazer tudo rápido, gente, mas não dá muito sabão. Eu nem consegui ralar tudo, porque fiquei bem cansada mesmo. Mas vai ficar, já está uma benção, tá? Eu botei já um copo desse aqui de bicarbonato. Eu vou colocar outro, tá? Mas vocês já estão vendo. Eu tô peneirando, tô fazendo cá e lá, tá? Mas já, já, eu já tô voltando com vocês. Gente, ainda tô aqui, ó. Mas tô quase terminando, tá? Porque é difícil passar por essa peneira aqui, tá? Depois eu vou colocar o anil e vou fazer o teste já, já, gente, tá? Tá demorando um pouquinho, porque cansa mesmo. Mas eu tô aqui, tá? Ó. Não botei nada, não substituí nada. Não botei nada, né? Porque essa semana me veio uma pergunta. Ah, o sabão que você tá fazendo não é o mesmo que apareceu no vídeo. Você trocou. Então, agora, cada passo que eu der, eu vou mostrar pra vocês. Porque eu não gosto disso, não. Eu quero fazer as coisas direito e eu não tô fazendo nada de errado. Então, não tem por que não mostrar, né? Vai demorar, tem gente que não gosta, mas pelo menos eu vou tá mostrando tudo que eu tô fazendo. Então, gente, finalmente, acabei de ralar, tá? Ralar não, né? Eu ralei. E aqui, ó, eu fiz assim com a mão. Passei pela peneira. Pra que saísse bem fininho, depois de ter colocado na frigideira, pra dar uma tostadinha. Mas, na verdade, não tosta, não. O que faz é ele ficar um pouquinho mole. Agora eu vou ralar o anil e vou ver se há necessidade de colocar mais um copo de bicarbonato. Tá, gente? Gente, vocês estão vendo aqui o anil, tá? Anil para lavadeiras. Vocês têm que observar isso, tá, gente? Que tem outro tipo de anil. Que não é pra roupa. Que é pra descarrego. E a gente não quer fazer descarrego ninguém, né? Nós estamos aqui pra fazer sabão. Então, você observa, quando você for comprar, você compra o anil para lavadeiras ou para roupas, tá? Não compra outro tipo de anil, não. Eu vou aqui ralar o anil e vou ver se há necessidade de colocar mais bicarbonato. Gente, ralei quatro pedrinhas, tá? De anil. Eu vou mexer com a mão mesmo, tá? Eu coloquei mais um copo de bicarbonato, tá bom? Aqui a gente pode deixar secar. Quem quiser, né? Eu já vou usar logo. Então, o meu está bom pra mim. Deixa eu aproximar um pouquinho mais pra vocês. Pra mim ficou bonito. Tá? Aqui, ó. O mais próximo do sobo em pó que eu consegui fazer, gente. O mais próximo que eu consegui fazer. Deu trabalho. Mas... Agora vamos ver se vai fazer efeito. Vamos ver? Vamos colocar um pouquinho. Tem uma bacia d'água aqui. Vou pegar aqui com esse tembocinho de anil. Vou colocar. Como se eu estivesse colocando meu paninho de prato de molho, como eu faço mesmo. Tá? Gente... Não quero nem saber. Vou molhar mesmo agora. Ficou bom. Pegar meu pano de prato. Tem pano de prato aqui mais limpinho. E tem um outro mais sujinho. Vou colocar o sujinho. Olha como é que ele ficou azulzinho, gente. Ai, que gostoso. Que gostoso saber. Consegui fazer. Finalmente. E aqui, gente, eu falei que ele é multiação. Por quê? Porque aqui eu fiz com sabão de vinagre, com óleo. Eu fiz de sal, sabão de sal, sabão de coco, usei sabonete só com óleo de oliva, tá? Usei também sabonete, um pedaço de sabonete com óleo de coco, tá, gente? Então, virou um sabão multi-ação. Ele é macia, com certeza, tá? A primeira vez que eu tentei fazer, não consegui. Meu mix quebrou. Mas hoje eu fiz na mão mesmo. E deu certo, gente. Deu certo porque aqui, ó. Tô vendo, ó. A cor. Já tô vendo aqui, já. Já tô com vontade de esfregar tudo. Tá, gente? Então, que vocês fiquem com Deus. Obrigada por esperarem, tá? Eu fazer. Demorei. Eu havia pesado mais de um quilo. Com algumas pedrinhas. Só que eu... A minha... A minha... Não é daquela boa, não. Mas dá pra vocês verem, ó. Deu mais de um quilo, gente. Tá? Então, tem sabão aqui pra mim. A vontade. Vou dar pra minha mamãe. Vou agora levar pra ela. Pra ver se ela aprova. E esse aqui. Minha mãe aprovando. Eu vou vender na loja. Porque eu ainda não tinha conseguido fazer pra vender na loja. Porque eu nem ia botar aquele com... Cheio de pedaços grandes. Isso aí eu boto num saquinho de meio quilo. Entendeu? Quanto a questão de espuma tem. Bastante. Tem o bicarbonato que clareia. É bactericida. Né, gente? Tem a soda dos sabões que eu fiz. Tem o sal. Tem o açúcar. Que também é pra ajudar nossas mãos, ó. Não tá me fazendo... Não tá ardendo nada. Tá? Então, tá aí o nosso sabão em pó multiação. Tá? Deus abençoe a vocês. Um bom final. Um bom não. Um ótimo final de semana. Pra vocês, tá? De descanso. E também um bom início de semana. Que o Senhor possa estar sempre ao redor de vocês. Protegendo vocês. Abençoando vocês. Fazendo vocês prósperos. Em todas as áreas das suas vidas. Tá, gente? Muito obrigada. Um beijo muito bem grande. Grandão. Tchau.